A paz de Deus aí a todos, pessoal, passando aqui para fazer uma livezinha para vocês, tá bom? Essa linda pintura, né, que vai ser da minha próxima apostila natalina, que vai sair agora domingo 24, tá? Ou segunda 25, todas as aulas vão estar, todas as aulas da apostila vai estar no meu canal Pintando com Alegria, tá bom? Vai estar tudo lá. E caso você perca alguma aula, gente, elas ficam postadas no meu canal Pintando com Alegria. Então não deixa de ir no meu canal, ativar o sininho, tá bom? Inclusive já agora tem aula lá, se você for lá já tem aula atualizada. Então você quer aprender a pintar tecido? Primeiro passo é dar uma visitada lá no meu canal no YouTube Pintando com Alegria. Bem simples. Só abra o YouTube, digita lá Pintando com Alegria, já vai aparecer lá o meu canal recheado com mais de 500 aulas de pintura para você. Vamos lá, gente. Primeira coisa aqui, vamos fazer o destaque, né, com o Pintuá. Uma aulinha rápida também, não é difícil, gente. Essas aulas de Natal, elas são simples. A gente acha que é difícil, mas não é. Ó, deixa eu pegar aqui o Pintuá. Já vou pegar aqui o Pintuá. Tô pintando aqui no guardanapo, tá bom? Isso aqui é um guardanapo. Já pego aqui, ó, Pintuá. Verde, tinta verde, folha. Tá uma aulinha rápida, sem enrolação. Vocês não dormem assim igual a mim, né? Então vamos fazer essas aulas. Ó, o meu pincel tá um pouquinho sujo, tá de outro verde, por isso que não tem nada. Não tem nada, tá demais. Se ele tiver sujo, conta o tom de verde. Aqui é só um resumado. Ó, gente, esse resumado é muito bom você utilizar diluente, tá? Junto com ele. O problema é que eu não tô com diluente, tá bom? Você pode usar diluente ou clareador. Deixa eu pegar aqui o clareador. Eu vi ele hoje. Ó, você pode usar também para fundo. É ótimo você usar o incolor clareador. Eu adoro, eu gosto muito, tá? Ajuda a você espalhar mais a tinta, ó. Deixar ela mais líquida. Deixar uma pintura mais lisa, ó. Então aqui, para fundo, eu super indico que vocês utilizem aí um pouquinho do clareador. Olha lá. Então eu tô indo aí com um pouquinho do clareador ou do diluente, tá bom? E um pouquinho do verde, ó. Toquei no clareador, toquei aqui no verde. E venho, quando eu venho com tinta, eu venho logo perto dos elementos, tá vendo? Quando acaba a tinta do pincel, eu venho agora essumando em volta. Tá bom? Um pouquinho de clareador. E um pouquinho do verde folha. Gente, essas pinturas natalinas, tá uma belezura, né? Vocês viram todos os gráficos? É muita coisa. Tem sexta, tem tudo. E esse aulão, olha que lindo, gente. Bem diferente. Né, gente? Na caixa da pizza. Tá lá no meu canal, gente. Pintando com alegria. Por isso que eu digo, sempre peço a vocês, não deixa de ir no meu canal. Vocês que gostam de pintura, quer aprender, então vai lá no canal. Tá bom? Ó, vou até aqui um pouquinho, né? Perto aqui do sino. Não vou passar muito, gente, ó. Não precisa passar muito aqui do sino, ó. Você vem só até aqui, ó, fazendo aqui um leve essumado. Só um leve arremate. Tá vendo? Com o pincel pituar, número 4 da castelo. Tá bom? E aí eu vou mais clareador. Um pouquinho do verde. A gente vem aqui fazendo um essumado. Esse essumado ajuda a soltar mais esse ramo maravilhoso. Gente, essa apostila, que vai sair agora domingo, né? Vai ser o lançamento lá no meu canal, às 18 horas, gente. Anotem aí. Domingo, às 18 horas, lançamento da minha apostila no YouTube, tá bom? Lá no meu canal. Ela já vem nesse tamanho grande. Como que eu fiz pra que vocês imprimissem na folha 4 a apostila? Eu dividi o risco em duas folhas 4. Quando você imprime ela, ela já sai as duas folhas 4. Só é você unir e tá o gráfico. Pra vocês não terem trabalho, né? De imprimir na folha 3. Pronto. Fiz aqui esse essumado em volta. Já vamos aqui para as folhinhas. Tá bom? Vou pegar verde, verde e folha. Também o próprio verde e folha que eu já estava. Ó. O verde e folha qual eu já estava. E eu vou pegar ele aqui, ó. Já venho aproveitando aqui, ó. O essumado. E eu já dou só uma sujada nas nossas folhas. Dando maior acabamento aqui também, ó. No essumado. Ó. Já aproveita aqui o embalo, o ensejo. E já, ó. Cobri. Eita, Jesus. Cobriu as folhas. Ó, gente. Não tem segredo essas folhinhas. Ó. Só essumando, gente. Em cima da folha, ó. Fechando aqui a fibra do tecido. Unindo aí com o essumado. Professor, sempre começa pelas folhas? Amém, gente? Gente, curtem aí. Compartilha. Comente. Tá bom? Não. Não começa, gente. Sempre pelas folhas. Tá? Depende. O elemento que tiver por baixo, a gente inicia a pintura de baixo para cima. Perceba que essa folha aqui, como ela está em cima das rosas, então eu não vou pintar ela agora. Porque ela está por cima das rosas. Primeiro, pinta tudo que está por baixo. E vou pegar. Aquele meu pincel que vocês já conhecem. Cadê? Vou pegar o pincel aqui, número 14, ó. Pincelzinho número 14. Pode ser o número 12, número 14. E verde pinheiro, que é um verde que combina muito com o Natal. Olha lá. já venho aqui, já venho aqui, linha do meio, eu vou fazendo esse degradê em cima desse outro verde. Abro para um lado, faço a pontinha da folhinha e volto aqui, ó, fazendo o zig-zag e jogando esse excesso para dentro. Olha lá, ó. Abri ela no meio, jogo todo esse excesso jogando, ó, para fora. venho aqui, sigo o risco fazendo o zig-zag e vou varrer para dentro. Bem rápida e simples. Abri aqui no meio, essa carga de tinta eu jogo para fora, tinta na ponta do pincel, eu desenho a folha, o contorno e jogo para dentro. faço isso em todas elas, ó. Abri, não tem segredo, gente, pintura, sempre tento esclarecer o máximo as dúvidas de vocês, tá? Estou um pouquinho gripado, mas Deus tem me sustentado aqui de pé para estar dando essas aulinhas de autoajuda aí para vocês. De ajuda, né? Autoajuda era se fosse para mim mesmo. mas também me ajuda muito, gente, também. Essas aulas me ajudam, né? O meu sustento também que Deus preparou e é muito bom, gente, trabalhar com o dom que Deus nos deu. Olha aí, gente, que lindo. Agora, pessoal, presta atenção nesse ramo de Natal. Vamos logo terminar a folhinha com calma. Eu já vou pegar aqui o branquinho. Vamos terminar essas folhas. Ó, branco, tinta na ponta do pincel. Eu venho aqui fechar elas aonde eu não passei o verde pinheiro. Na lateral e joga para dentro. Ó, pouquinha tinta. Abro aqui no meio. Do outro lado fecho ela e jogo o excesso para dentro. Ó. amanhã, né, gente? Vocês já marcaram aí, pessoal? Anota aí, por favor. Amanhã, às 18 horas, né, a primeira aula de Natal, lá eu tô soltando. Primeira aula natalina, lá vai estar o número da aula, a aula número 1, número 2, número 3, lá no meu canal. Pintando com alegria. E se você perdeu alguma aula, quer rever, sempre lá no meu canal. Por isso que eu mando vocês anotar. Boa noite, pessoal, a todos aí que estão acompanhando essa aula. Se você vai assistir de dia também, né, o pessoal que não tá vendo agora vai ver amanhã. Deus abençoe a todos. Ó, verde pinheiro. Olha o pincel, ó, tá vendo? O pincel tá com a ponta bem acabadinha, né, o pincel lixado. Eu vou pegar ele aqui. Esse risco vai ser da minha postila, Tânia. Ela vai custar a postila de Natal toda completa com guia de cores. E essas aulas, vai tá todas elas no meu canal, vai custar apenas R$ 9,90, tá bom? A postila completa. Domingo, amanhã é o lançamento. Ó, tinta na ponta, tinta na ponta. Eu peguei aqui, presta atenção aqui na posição. E venho e joguei. Quando vai chegando perto da ponta, ó, puxei aqui, um pezinho, joguei. Agora você vai abrir, ó, como se fosse uma pena. Um, tinta na ponta, cuidado pra não pegar tinta demais, aí venho. Dois, e vai jogando. Vou jogando. Pega mais tinta, se faltar carga, e vai jogando. Se você quiser, você pode também colocar tinta de um lado, e vir com essa tinta para cima, fazendo ele mais fininho. Tá bom? Ó, volta aqui, do outro lado, como se fosse a técnica de pintar palha de coqueiro, né, ó. Você vem aqui e vai jogando, ó, jogando. Tem muito essas palhinhas em pintura natalina, Venho aqui novamente, joguei. Tá, repeti um pouquinho, porque ficou falho, joguei. E se eu quiser tinta de um lado, eu posso ir, ó, com a tinta para cima, eu venho só abrindo essa palha aqui. Do outro lado, ó, também. Isso vai dando volume, né, a nossa pintura, gente, tinta na ponta, eu venho aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui um pouquinho, tá vendo? A outro, presta atenção. E aí eu venho abrindo, ó, uma, duas, três, e vai abrindo, ó. Do outro lado, você também vem abrindo essa palha, né, ó, tipo uma palha natalina. Olha que vida, já deu. Vamos abrir umas aqui, gente, ó. Ó. Isso dá um charme, gente, em qualquer pintura natalina, ó. Você vai abrindo, olha lá, ó, como vai dando um arranjo, né, ó. Vamos abrir outro aqui, ó. Pronto, cuidado também com o exagero, Vamos abrir essa outra aqui, envergadinho, pra dar aqui mais um incremento à nossa pintura, ó. E eu venho abrindo, ó. Isso aqui, ó, uns arabescos. Olha que lindo, já deu outra vida, né? O que que você pode tá fazendo ainda pra melhorar? Você pode tá dando, ó, batidinhas com pinguinhos, ó. Aqui nessas, ó, nessas palhinhas, você pode vir com várias cores, ó. e dar essas batidinhas com o cabo de pincel, tá? Não precisa nem colar glitter, gente, você pode vir com o cabo do pincel mesmo, ó. É Natal, gente, é colorido, é animação, tá bom, ó. Então, você vem dar esses toques, eu tô indo aqui com o amarelo canário, mas aí você pode colocar três, quatro cores. Como eu não quero muitas cores, eu coloquei só o amarelinho canário só pra dar um charmezinho, né, de Natal. Mas você pode colocar um rosa, um amarelo, várias cores, tá bom? Pronto, já fizemos aqui, quem tá por baixo? As rosas ou o sino? As rosinhas, né? Então, vamos eliminar uma por uma. Essas rosas, eu quero fazer elas, deixa eu ver que cor, ó, vamos fazer ela com esse rosa, com esse rosa aqui, vamos pegar um púrpura pra fazer uma sombra belezura nelas, cadê o púrpura? Vou fazer uma vermelha também que vocês amam, vamos lá, rosa, cor rosa, viram? Vamos lá, pituar, rosa, e eu só venho aqui, enchi o pincel, vamos colocar qual rosa, gente? Vamos colocar essa, esfumando, enchendo, né? Preenchendo. Ó. Rosa, preenche ela toda, que ela é uma rosa bem pequenininha, né? Que ela tá amputada aqui dentro do sino, por baixo do sino, por baixo dos outros elementos. Não tô usando diluente, não tô usando clareador, nada. A tinta direto no meu pano de prato. Tá bom? Vou pintar duas rosas e uma vermelha. Vou pintar essa aqui também, de rosa. Ó. E essa do meio, vermelhona. Que Natal sem ter vermelho, hein, gente? Vocês reclamam. gente, quem for aqui de Alagoas, que tiver lambedor, a gente chama de lambedor aqui, gente, aqueles mel que faz. Que tiver lambedor de, de, de alguma coisa, que tire essa sinusite minha, né? Que tire esse, como diz, a gente diz, o gogo que eu tô, me entraia, pelo amor de Deus. Ó, gente, feito isso, meus amados, não tem muito o que fazer. A gente só vai agora, ó, fazer o esboço da rosa agora, com a sombra. A sombra, gente, ela vai provocar profundidade, tá bom? Presta aqui atenção, em nome do Senhor Jesus, ó, peguei aqui o, o pituá pequeno, vamos fazer as sombras, ó. Como é a sombra da rosa? Primeiro, eu vou aqui, marcação, embaixo do copo, ó, embaixo do copo, e embaixo da linha das pétalas, ó, embaixo das linhas, das pétalas, ó. E aí, eu volto, tirando essa marcação de linha, ó, não pode ficar essa sombra marcada assim, com essa linha, né? Ó, venho aqui, aqui, e apago, sempre você vai dar essa apagada, passa aqui, e apagando. A parte que tá aqui por baixo da outra pétala, você também escurece, tá? Se ela tá por baixo, você precisa causar o quê? Profundidade. Tudo que tiver por baixo, vai profundidade. A boca dela, vai o quê? Profundidade. Então, não tem segredo aqui, o professor falou, que na boca vai profundidade. Olha lá, quando a gente coloca a sombra, já vai causando profundidade. Tá vendo? Aqui a gente dá só uma mescladinha, pra não ficar todo branco, e a rosa já tá ficando linda. Ó, baixo do copo, essas partes, gente, que tá aqui por baixo dos outros elementos, não tenha medo, você já vem com sombra, ó. Tá bom? Embaixo do pé de pétala, ó, da linha, embaixo do copo, não tem nenhum segredo rosa. Boca, uma rosinha bem simples, e, e suma aqui a boca dela. Se você perdeu alguma aula, onde é que você consegue encontrar as minhas aulas? Onde é, pessoal? No meu canal, como é o nome do meu canal? Pintando com alegria, né? Isso, peça a todos, gente, que tenha uma força lá no meu canal, tá tão, meu canal tá tão, desgostoso esses dias, gente, tá, poucas visualizações, mas eu entreguei nas mãos de Deus, e Deus, tudo fará, né, gente, a nosso respeito. E aí, pra facilitar pra vocês, eu vou de branco, tá, vou com branquinho, tinta na ponta do pincel, a gente começa aqui, ó, pela pontinha dessas pétalas, e joga o excesso para dentro, ó, uma pétala, as demais tá tudo, é, por baixo, puxei aqui, ó, e agora eu já vou fazer aqui a boca, ó, um arco para o lado, jogo para dentro, arco para o outro lado, excesso para dentro, faço mais um semi-arco, ó, menores, e agora eu já venho para o copo, vou puxar aqui as beiradas, mais uma, duas, três, e agora mais duas do outro lado, uma, e duas, com esse excesso, já pego, para formar, o copo dessa mini rosinha, olha lá, gente, ó, a rosinha, simples, não tem segredo, vamos aqui, presta atenção, eu venho aonde, ponta da pétala, excesso, sempre você dá aquela varredinha para dentro, sigo o desenho da pétala, excesso, eu vou varrendo, jogando, para dentro, essa está amputada, a gente faz o que, dá só um leve toque na parte que não está amputada, vendo, venho aqui, pétala, jogo o pezinho dela, excesso, para dentro, boca, meia lua para um lado, excesso, para dentro, faltou essa pétala, né gente, ó, vamos puxar, e aqui o restante, a parte que está amputada, eu deixo quieto, ó, meio arco, mais um semi arco, e agora copo, copo, você faz cinco voltas, ó, uma, duas, ou cinco, ou quatro, tá gente, aqui a do meio, e mais duas, duas, ó, uma, duas, e aí, já puxo o excesso, formando, copinho dessas duas rosinhas, cabo do pincel, vou aproveitar aqui, ó, e dou também, umas batidinhas, com o branco, porque Natal, tem muito disso, você pode botar o rosa, também aqui, tá gente, pra dar mais aquela animada, olha como vai dando vida, né, ó, Natal é muito, essas bolinhas, são nuances, que faz toda a diferença, não coloca demais também, que o menos é mais, eu sempre gosto de botar essas bolinhas, ó, já vai dando uma vida, vamos continuar, vamos lá, animados, vamos lá, em nome do Papai do Céu, obrigado, gente, Deus abençoe todos vocês, tá, Papai do Céu, possa estar sempre abençoando, cada um de vós, ora a Deus por mim, entrega nas mãos de Deus, né, que a gente é fraco e errante, mas Deus é muito misericordioso, com todos nós, né gente, se não fosse ele, que seria de nós, ó, vermelho, escarlate, ou tomate, que vocês amam, se não colocar um vermelho, vocês já pegam uma briga, tô brincando, tá gente, mas vermelho é bonito mesmo, em pintura, né gente, ó, venho aqui, só preencho ela, gente, não tem segredo, não tem segredo, aos poucos, eu sei que dou muita aula de rosa aí, né, e tô vendo que vocês estão evoluindo muito, graças ao bom Deus, ó, preenchi, pega um pito A menor, pito A menor, tá gente, aí, gente, não esquece, mais uma vez aqui, se você perdeu alguma das minhas aulas, aulas todo dia, todo santo dia, desde quando eu me operei, que eu fiz, é, que eu fiz, é, que eu disse a vocês, né, que eu prometi a vocês, queria continuar com as minhas aulas, que era uma forma de recompensar tudo o que vocês fizeram por mim, e ainda estão fazendo, né, pessoal, sempre que pode tá aí me ajudando, então todo dia, eu posto uma aula às 18 horas, todo dia, e domingo, é, vai ser uma aula especial de Natal, que eu vou postar lá, aliás, são cinco aulas, lá no meu canal, Pintando com Alegria, então você perdeu alguma aula, quer aprender a pintar, né, totalmente gratuito, vai lá no meu canal, Pintando com Alegria, no YouTube, gente, se você não sabe, pede pra algum, é, filho, neto, tá, vizinho, ó, vamos lá, qual a sombra do vermelho? Vinho, né, e aonde a gente vai, embaixo da linha, gente, ó, perceba que o copo tem uma linha, então embaixo da linha do copo, você vem com esse vinho, venho com o vinho, e já aproveito, pego as, é, por baixo das linhas das pétalas, essa pétala tá por baixo do sino, por baixo da folha, eu já coloco sombra nas partes que tiverem por baixo, vai, esse risco vai tá assim na apostila, tá bom? Vai tá esse, vai tá cestas, vai tá coruja de Natal, vai tá muita coisa, ó, profundidade da boca, como é que faz? Gente, não tem nenhum segredo, profundidade, a gente provoca com sombra, e aí eu venho essumando, ó, pra tinta ficar tudo bem unida, ó, pezinho de pétala, pra separar aqui as pétalas, pronto, teve segredo, gente? Ó, já formatamos aí a rosa, vermelha, e agora, professor, o senhor vai com o branco também, essa eu não quero usar branco, quero ela bem vermelhona, eu vou com o próprio vermelho, vermelho vivo, ou pode usar o vermelho fluorescente, ó, vermelho, tinta na ponta do pincel, eu venho puxando aqui, ó, vermelho, tinta na ponta do pincel, e eu puxo aqui, ela fica assim mesmo, bem escura, aqui dou só um toque, e eu já venho aqui para a boca, ó, para um lado, para o outro, contorno aqui, essa boca maior, fazendo esses semi-arcos, tá? São esses ciclozinhos, essas meia-lua, né? Ó, e olha a vermelhona aí, aparecendo, gente, bem vermelhona, né? Vamos fazer o copo, ó, pego aqui, e já venho, eita, faltou aqueles outros meia-voltinha aqui, gente, ó, para um lado, para o outro, ele não aparece bem, né, gente, ó, vendo? Vem aqui, ó, meia-volta, esse aqui só cabe três, então, só faço três voltinhas, ó, pode ser três, pode ser quatro, e o excesso, eu organizo o meu copo, gente, olha aí, ó, esquinha do branco, esquinha do branco, tintinha na ponta, tintinha na ponta, boquinha da rosa, já fizemos aí a rosa, e agora sim, que a folha se soltou, eu agora vou eliminar ela, tá? Limpa o pincel, sempre tem que ter um pote de água, limpa os seus pincéis, que é a sua ferramenta, pego tudo novamente aqui, ó, verde, e agora eu vou fazer essa folhinha. Amém, meu cristiano, um abraço, Deus te abençoe, abençoe aí a todos, que estão acompanhando essa humilde aula, tá? Deus nos dê sempre ânimo, né, pra gente, não é, gente, não é difícil, tá bom? É partes por partes, ô, ô, dona Vera, eu tô abrindo lives, tá bom? Sempre eu tô abrindo lives, pra vocês tirarem dúvidas, e respostas, tá bom? É vermelho mesmo, é porque a noite, né, a lâmpada, aí ele mostra assim, meio cenoura. Eu abri essa semana, não foi, gente? Vocês estavam acompanhando aí, a live que eu fiz, pra tirar dúvida? eu vou tá abrindo, é, tirar um dia da semana, abrir umas livesinhas assim, de perguntas e respostas, pra vocês, tá bom? Ó, e aqui eu venho fazer a folhinha, porque é tanta coisa, gente, eu ainda uso a órtese, doze horas por dia, né, ainda dói coluna, dói tanta, dói, até perto da, acho que é pélvio, o nome que fala, gente, ainda dói muito, os pés doem muito, então assim, quando Deus me dá uma forcinha, aí eu venho aqui fazer uma aulinha abençoada, que o Senhor me guia, aí eu venho aqui fazer uma aulinha pra vocês, mas, é, mas a reabilitação, gente, é muito difícil, muito difícil, é porque eu não sou de tá aqui chorando na internet, né, tá mostrando fraqueza, né, gosto de tá passando sempre uma mensagem de força, de determinação pra vocês, olha aí, gente, terminamos a folhinha, e agora o que vocês tanto esperavam, que é o sino, eu vou descomplicar ele aqui, gente, olhando pra esse sino, você já percebe que ele tem uma profundidade, qual é a profundidade dele, ó, a boca, né, isso aqui é bem fundo, então você já sabe aí, que vai sombra, já pego aqui, ó, meu pincel, a minha água tá muito suja, não tá nem conseguindo limpar o pincel, ó, pego ele aqui, e eu vou logo marcar as minhas luzes, tá bom, vou pintar ele com amarelo canário, amarelo ouro, e cenoura, pronto, essas cores que eu vou utilizar, um pouquinho do marrom, pra dar a profundidade mais ali na boca, o que é que eu vou fazer? Professor, eu queria logo dar um volume aqui, nessas partes dele, que é mais volumosa, meu Deus, o que é que eu faço? Pega uma cor mais clara, é, quando a tinta tá pastosa, tem que colocar um pouquinho de soro, tá, soro fisiológico, olha lá, peguei aqui, a cor mais clara, e já venho, e sumando, gente, e sumando, porque eu quero só o volume dela, tá, então, e suma pra apagar aí a divisa, tá, já venho aqui, ó, nesse sentido, assim mais, nesse sentido, e venho apagando, tá bom, porque ele é assim, né, ele não é reto, então, pra que ele não fique, é, estranho, eu já venho fazendo aqui, essa, ó, essa luz, aqui, e esse sumando aqui, pra tirar a marcação, eu fiz nesse sentido, aqui eu tô só apagando, as, a tinta, tá, em volta da tinta, perceba que o volume já ficou, assim, gente, seguindo o formato, dele, né, e aí eu pego amarelo ouro, e já venho completando aqui, ó, você vem completando, ó, você percebe que ele já vai ficando, gordinho, essa parte, né, já vai ficando parecendo, um sino, um sino bem simples, descomplicar aí para vocês, vou fazer ele por partes, tá, pra, pra que vocês entendam, preenchimento, é opcional também a cor, tá, gente, você pode fazer outras cores, as rosas também, ó, pronto, vou fazer essa parte aí, tem a linha aqui marcando, então eu posso fazer essa parte até embaixo, porque tem essa linha dividindo, essa parte para a boca, né, então vamos lá, vou pegar aqui o meu pincel, já vou pegar o que, gente, cerâmica, que é a minha cor da sombra, perdão, é, cenoura, vou fazer ele com cenoura, ó, venham, gente, linha, embaixo de linha tem o que? Sombra, então já marca aqui essa sombra, ó, por baixo da linha, né, o que vem por cima da linha é luz, o que vem por baixo é sombra, ó, venho aqui, e vou dando, apagando a marcação, eu quero só o efeito da sombra, eu não quero a marca dela, tá vendo, e aqui eu já vou contornando, ele, não tem segredo, como eu disse para vocês, e vou puxando para onde? Para dentro, ó, puxando, seguindo o formato dele, né, ele tem o formato próprio, eu não posso moldar ele reto assim, que ele vai ficar chapado, vai ficar reto, então obedeçam o formato dos seus elementos, ó, se ele é assim, eu vou pintando, ó, ele seguindo, respeitando ele, venho aqui, né, faço, ó, até dá para perceber, gente, que se eu desobedecer o formato, né, ele fica chapado, olha como, quando eu vou contornando, tá vendo que ele já vai ficando reto, aqui chapado, então eu pego aqui e digo, não, você não vai ficar chapado, porque o papai do céu não quer, ó, e aí eu vou tirando essa marcação, seguindo, essa meia volta, esse é o segredo de pintar esses elementos, roliço assim, tipo, esses elementos assim, a gente chama de roliço, né, que é, como que eu posso dizer, esse formato cilíndrico, né gente, tipo rolo, né, aqueles, coisa, olha lá, perceberam como já está ficando limpo, uma belezura, e aí eu vou finalizar, vamos aplicar a luz aqui nele, depois, tá, depois a gente aplica o ponto de luz aqui dele, vamos agora para essa parte, as minha porção, és meu galadão, ó, amarelo novamente, e começa tudo de novo, aqui ó, aqui eu já vim com o amarelo ouro, tá bom, direto com o amarelo ouro, ah, se eu não vou usar amarelo canário, aí vou, ó, essa parte aqui, essa parte aqui, é profunda, né, bem profundo, já aqui a boquinha não é, então eu vou pegar só um pouquinho do amarelo canário, eu poderia ter usado ele antes, ó, você poderia até ter usado ele aqui antes, tá vendo, ó, nessa parte mais distante do fundo, tá vendo, e faz a união, ó, vendo, faz aí a união dos dois tons, preencher aqui, obrigado gente, Deus abençoe aí a todos, ó, vamos lá, a profundidade, como que a gente faz a profundidade, quem sabe, quem lembra, né, eu vou com o próprio pituar aqui, gente, tá, vou com o pituar, fazer essa profundidade, pituar menor, eu venho, ó, profundidade é sombra, né, ó, eu venho na parte da sombra, e vou subindo, e vou subindo, apagando, olha que lindo aí, a profundidade, né, ó, apaga, profundidade, e eu venho, apagando, ó, e aqui, professor, como fica, a gente vai contornar, calma, ó, vai contornar, emendou toda a sombra, mas a gente vai dar um jeito, de separar, ó, emendou tudo aqui, e aí você vai puxar, seguindo, o formato, ó, seguindo, o formato, para cima, tá, pega aqui um pouco de tinta, e vai, seguindo o formato, para cima, de um lado, e do outro, como eu disse a vocês, é, essa parte aqui, ela é bem mais baixa, né, aqui, do que essas outras partes, ela é bem mais profunda, então, a gente vai pegar mais um pouquinho de sombra, ó, eu vou recorrer aqui, uma esquina de uma sombra mais escura, o marrom, para destacar, separar, esse elemento aqui, que tá bem escuro, gente, ó, ele tá bem profundo, essa boca do sino, então, eu recorro ao marrom, a uma cor mais escura ainda, para separar, os dois tons de sombra, se você ver que as sombras bateram, você separa, amém irmã, você separa uma da outra, a parte que for mais baixa, você ainda coloca, mais outro tom de sombra, tá, aqui, como aqui é mais baixo, do que toda essa parte, eu recorri, o que? a outro tom, que fosse mais escuro, vocês entenderam? Ó, ficou mais baixo, não ficou mais profundo? Quanto mais escuro, mais profundo, entenderam? entenderam, né? Agora, é a luz, eu vou retocar aqui, ó, posso retocar aqui, com o amarelo canário, essas partes aqui, ó, que não tem essa luz toda, né, ó, amarelo canário, e vou limpando, dando acabamento, ó, limpando, já pega aqui um pouquinho desse canário, já vou fazendo aqui, essa parte do vadalo, ó, vou marcando ele aí, para ele já ir ganhando volume, ó, vou passar também um pouquinho aqui, e aqui, aqui eu já vou fazer a separação, da sombra daqui, da outra, com o próprio amarelo, tá vendo, embaixo tem o que? sombra, né, embaixo tem sombra, então, por isso que eu estou vindo com a luz aonde? Por cima, né, ó, olha lá, ó, e aí, sempre dando, essa arrumadinha, essa mesclagem, essa varrida, ó, aqui em cima também, por quê? Aqui embaixo tem, sombra, então, aí eu posso vir tranquilo, com luz, aqui, no beiral, ó, um pouquinho de luz, para um lado, para o outro, seguindo o formato, e aqui, professor, aqui, gente, já tem luz, eu posso ir também com o canário, ó, tá fazendo aqui, seguindo o formato, mas aí eu vou dar só um pontinho, de brilho, gente, nesse sino, como que eu dou um brilho? Eu vou dar uma dica para você, espera toda a pintura secar, espera ela secar, e você aplica o chamado brilho seco, esquinha do branco, ó, esquinha do branco, esquinha do branco, tira um pouquinho do excesso, na palma da mão, e aí você vem, ó, seguindo o formato também, da pintura, leve como uma pluma, ó, leve, esquece os problemas, senão a mão baixa, né, gente, esquece os problemas, dá uma glória ao papai do céu, glória a Deus, né, ó, e vem leve, não deixa a mão pesar, ó, tá vendo? Bem no meio, onde você quer mais luz, ó, aí é que você deixa o branco mais aparente, tá vendo? Ó, o branco mais aparente, onde eu quero que fique o meu brilho, né, onde eu quero que ele brilhe, ó, esquinha do branco, olha aí, aqui onde é que eu quero que ele brilhe, um pouquinho aqui, né, nessa parte que não é tão escuro, ó, ó, vamos botar aqui um pinguinho do branco, e aqui que é a parte mais volumosa, e também vamos botar um pouquinho aqui, né, que eu já vou dar uma clareada a mais de branco nele, tá, nesse badalo, e vou finalizar ele também, vou finalizar ele, ó, um pouquinho do branco, venho aqui mais desse lado, para separar ele mais ainda, e do outro lado, venho com um pouquinho também do, 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 cenoura, às vezes as coisas fogem da minha cara, ó, circulando, tô seguindo o formato dele, ó, circulando, em cima do branco, para separar dessas outras tons, ó, e agora vamos colocar aqui o ponto de luz do, do badalo também, pouquinho de tinta, eu venho aqui na parte que eu quero que brilhe, coloco aí, esse pontinho de tinta, gente, e é isso, aí, a nossa, pintura, de hoje, gostaram desse risco? gostaram dessa aula? vão lá no meu canal, não esquece, ah, professor, eu perdi, cheguei agora, todas as minhas aulas, ficam postadas no meu canal, pintando com alegria, gente, peço a vocês, todo dia, tá dando uma passadinha lá, vamos lá, vamos fazer um mutirão lá, deixar aquela curtida, deixa lá um comentário, tá, que eu vou estar respondendo todos vocês lá, deixa sua pergunta, sua dúvida, para estar dando uma força também, a gente faz aula com maior amor e carinho, e espera nessa reciprocidade de vocês também, não esquece de orar a Deus por mim, tá, me apresenta nas mãos de Deus, enfermidade, causa, né, que a gente, cada um sabe, né, o que está dentro do nosso coração, né, e nas minhas orações, eu sempre apresento todos vocês, tá, todos que seguem, todos que passam pela minha aula, eu peço a Deus para abençoar, Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Deus.